Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal, para ter de ver o seu melhor canal de conteúdo de Cartier Street e outros jogos mobiles. Família, estamos aqui para mais um episódio dessa série brabíssima que vocês gostam tanto, que é a série Cartier Street Giro no Limite. Bom, rapaziada, no episódio de hoje da nossa série Cartier Street Giro no Limite, vamos estar fazendo aqui, galera, um novo clube, tá, rapaziada? Aqui são os clubes aí da última atualização que a gente teve, que foi da expansão de mapa, assim, que veio novos clubes, né, claro. Então, vou estar mostrando aqui para vocês qual que é o clube que a gente vai estar ingressando agora. Na verdade, vocês já puderam ver ali no minimapa que eu já estou nele. Ó, vou abrir aqui o mapa e, rapaziada, eu acabei vindo para este clube aqui, ó, Road Runner. E aqui é o seguinte, rapaziada, ó, a gente vai terminar essa corrida, primeira corrida que a gente vai fazer aqui, depois eu vou passar na mecânica para mostrar para vocês a peça que eu tirei do carro. Se eu não me engano, galera, eu só tirei o turbo, tá bom? Então já adianta aí para vocês que eu só removi o turbo para o carro poder conseguir fazer aquilo dali. Mas por que você removeu o turbo, galera? Cara, removi o turbo do carro, por quê? Porque esse clube aqui, galera, ele é classe 4, tá? Ele não é classe 5, igual o outro clube que eu estava, que era o Speedline. Então a gente está entrando aqui para esse novo clube e ele era classe 4. Eu não vi aí essa pequena... pequeno detalhe desse clube, então eu tive que fazer... tirar algumas peças aí. Olha só, já temos um cara aqui para a gente bater no carro dele, né, porque a gente vai ganhar, tá ligado? E é uma... Que carro que é esse aqui, rapaziada? Deixa aí nos comentários. E também deixa nos comentários o que vocês acharam da nova pintura do nosso Evo. Dei uma mudada aí, lembrando. Cada episódio aí que eu reaproveito o carro em outro clube, ele vai estar trocando de cor, beleza? Então no caso do... Ai, caramba. No caso do clube, Speedline, Syndicate, né, que era o que a gente estava, era outra cor, beleza? E esse aqui já é outra cor o carro. Isso daí fica mais interessante. Até mesmo se quiser deixar um comentário para a próxima cor para a gente colocar no nosso carro, deixa aí, beleza? O comentário aí que tiver mais... Quer dizer, a cor do carro que tiver mais comentada aí eu trago, beleza? Nossa, estou sentindo uma pequena quedinha de FPS aqui nessa nova atualização aqui do jogo. Por enquanto estamos na liderança. Deixei o controle de estabilidade ali desativado ali para a gente ver aqui como é que está o nosso Evo fazendo curva, né? Ó, aqui galera, dica muito importante, toma cuidado sempre com os carros ali, ó. Tá ligado? Que estão vindo. Vambora. Outra dica, não usa muito nitro. Cara, esse clube aqui parece que são corridas muito pequenininhas assim, tipo, cheio de curvinha, tá ligado? Então não usa muito nitro que senão você vai ficar sem gasolina. Apesar que se for corrida pequena, você consegue tranquilamente, ó. Pode ver lá que nosso tanque nem mexeu. Ah, outra coisa, o tanque desse carro aqui está modificado. E lembrando, galera, como eu já soltei essa configuração aqui no canal, com o carro na classe 5, você já sabe aí qual que é as peças para utilizar aqui. É só você ir naquele vídeo lá que vai estar no final. Lembrando, playlist completa aí da série vai estar na tela final aí para vocês, beleza? Que se vocês quiserem ir acompanhando aí, aconselho demais vocês, porque vocês vão estar aprendendo muita coisa aqui nesta série, beleza? Que eu dou dicas, maneiras de você ganhar dos clubes e tudo mais. Ó, galera, no final a gente vai estar enfrentando esse cara aqui, ó. O Mike Centurion, é o nome do cara ali, o cara tem um Corvette. Ó, a nossa segunda corrida, a gente tem uma corrida aqui. Temos outra corrida aqui, ó. Caraca, olha que curta essa corrida. Vou teleportar aqui, ó. Beleza, rapaziada. Cheguei aqui para a nossa próxima corrida, então vambora. Com o controle de tração desligado, parece que o carro tem um arranque melhor, mano. Deixa aí nos comentários se vocês já repararam isso, beleza? Vamos lá, vamos para a nossa segunda corrida aqui. Caraca, Edu, você está com um dinheirão, rapaziada. Isso daqui é tudo jogando sem rack, tá ligado? Graças a Deus aí, não preciso mais de rack dentro do jogo. E nessa série aqui eu ensino vocês também a conseguir isso daí, beleza? Então vamos ver aqui como é que está o nosso erro. Caraca, essa curva aqui a gente tem que acelerar e frear bem, hein? Olha isso! Eita, nós! Caramba! Vou em primeira pessoa, galera, para ver se a gente consegue fazer as curvas melhor, tá? Ou aqui no capô melhor. Bora com a câmera aqui no capô. Acho que com a câmera aqui no capô, galera, a gente tem uma noção um pouquinho melhor de onde frear e onde não acelerar, tá ligado? Olha lá, ó. Conseguimos desviar do bot aqui. Eita, Calica, o nosso Evo está como? Apelão! Freio de mão aqui naquele pique. Eita, perdi o checkpoint? Caramba, que susto! Galera, lembrando, eu estou com o controle de tração desligado, por isso que o carro deu essas derrapadinhas ali, tá? Porque aqui, eu acredito que com o controle de tração desligado é melhor, tá, rapaziada? O carro vai derrapar mais, porém ele vai acelerar ao mesmo tempo melhor, tá? Então eu deixei desligado aí o controle de tração dele. E olha lá, no papo, filhote! Ah, moleque! Ganhamos a segunda corrida. Vamos pegar o level 40 já já, mano. Na próxima corrida é capaz de a gente pegar o level 40. Beleza, vamos para a nossa terceira corrida. Lembrando, são cinco episódios em cada... São três episódios, rapaziada, dividido em cinco corridas, beleza? Ou seja, são cinco corridas para cada episódio. E no último episódio, que seria o terceiro, a gente vai estar enfrentando o chefão do clube, beleza? Teleportei aqui na minha casa. Vamos lá, tem uma corrida aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Essa daqui seria a Nitronation 2,9KM. Vamos ganhar 110 XP. Aqui a gente já sobe para o level 40. Vamos ver quem que a gente vai estar enfrentando. Deixa eu ver ali. É um Ford Focus esse aí, rapaziada? É um Ford Focus RS. Sei lá, deixa aí nos comentários qual é o nome desse carro. Vambora! Pega a arrancada do nosso Evo. Mano, o nosso Evo está muito bom de arrancada. Vambora! Aqui vamos tomar muito cuidado. Ah, apesar que é sprint, né, rapaziada? Porém, aqui o ideal é já ativar o controle de tração. Aqui eu vou deixar ativado, beleza? Para a gente conseguir fazer umas curvinhas um pouquinho melhor. E ao mesmo tempo não precisar frear tanto, ó. Tá vendo? Quando é muito curta, rapaziada, eu estou desativando o controle de tração, tá? Porque eu acredito que com o controle de tração a gente perde um pouquinho. Ah, e na arrancada, eu estou deixando aí o controle de tração desligado também. Que no caso seria para o carro arrancar melhor, tá? Beleza? Então vambora. Por enquanto o nosso Evo não está tendo tanto sacrifício, né? Para estar ganhando dos caras. Vamos ver aí mais para o final, né? Caraca, vamos passar dentro do túnel. Ai, nossa, eu não vi a hora, rapaziada, de chegar nesse clube aqui, tá ligado? Tipo esses novos clubes aqui. O próximo aí, vamos ver se a gente vai para a classe 6 ou se a gente vai estar indo para o clube de drift. Deixa aí nos comentários também, é isso daí. Mas isso daí ainda vai demorar, porque faltam dois episódios ainda para sair, né? Assim que eu finalizar eles. Aí tem a configuração do carro e tudo mais. E a gente ganha mais uma no papo. Soltei o nitro só por soltar, tá, rapaziada? Porque eu sabia que ia ganhar. Pegamos o level 40? Deixa eu ver. Pegamos o level 40, rapaziada. Ganhamos 32 mil por subir no level 40. E um gold. Oh, sacanagem. Esses gold aqui deveria dar muito mais gold. Deveria ser no mínimo 10 gold por subir de level, hein? Esse jogo está de palhaçada. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui então a nossa próxima corrida. Acho que vai ser essa aqui de cima, beleza? Vamos dar uma olhada aqui o seguinte. Vamos ver quantas corridas já foram. Três corridas já, galera. Faltam duas corridas. E por enquanto, por incrível que pareça, tá? Está parecendo... Não está muito difícil com o nosso carro, tá? Não parece que está muito difícil. Outra coisa, galera. Sempre que possível, em todo episódio aí da série, não só nesse, Mas sempre que possível, eu mostro o corte de caminho pra você fazer Enquanto você estiver fazendo a corrida, beleza? Então, isso daí facilita a vida de vocês Pra caso você esteja com dificuldade de ganhar dos bots. E olha lá, o GPS bugou ali, hein? Meu Deus do céu, o GPS tá meio doidão. Por isso que não dá pra se guiar muito nele. Enfim, se você aí quer ver toda essa evolução De como que eu consegui pra chegar nesse um milhão e pouco aqui de dinheiro do jogo, Cara, tá com dificuldade dentro do jogo, não consegue subir de level, não consegue... Sei lá, é... Preparar teu carro bem, vai nessa série aqui, vê... Assiste ela desde o começo, faz o passo a passo do que eu... De tudo que eu fiz, os mesmos carros e depois, galera, quando você chegar... Tipo, um exemplo, nesse clube aqui, você já vai ter dinheiro suficiente pra pegar o carro que você quiser. Mano, eu entrei aqui... Ê! Fiz bosta. Vambora, 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 ainda deu tempo. Eu achei que ali era a rua, mano. Eu achei que o checkpoint era lá na frente. Vocês viram ali já o primeiro bug ali já dentro do jogo. Vambora, aqui dá pra fazer, ó. Ah, não dá. Não dava tempo aí, eu ia quebrar ali e ia cortar caminho. Sai, seu jaguara! Aí, bateu. Sem vergonha. Mano, dá pra gente fazer um corte de caminho legal, só que, né... Não sei se valeria a pena. Mano, mesmo a gente batendo ali, o cara batendo de nós, essa corrida tá no papo. Ó, pega a visão. Já ganhamos. Cara, o nosso Evo tá impossível, mano. Ninguém segura nós. Ele tá muito bem configurado. Lembrando, todas as peças aí, galera, eu comprei com... Assim, comprei todas elas mostrando em vídeos, tá? Então não tem nada que eu alterei no carro e eu apenas tirei o turbo dele. Olha que o carro tá sem o turbo. Mas pra classe 4, cara, ele tá muito bom. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Beleza, vamos pra nossa penúltima corrida aqui. Opa! Nossa última corrida de hoje, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem aqui esse daqui, que tem um cara com uma fotinha ali. Engraçado. Essas daqui estão mais pra corridas de... Como é que fala? Sprint, né? Seria uma... Bom, a primeira, na verdade, era uma corrida em circuito, né? Que eram duas voltas. Porém, as outras aqui estão mais pra circuito. Vamos fazer um cortezinho de caminho aqui, ó. Sem muita enrolação. Já vai cair na pista ali embaixo, ó. Tá vendo? Já vamos chegar com, ó. Naquele pique. Toma. Capotemos ali, mas nós já estamos em pé. Vamos pra nossa última corrida aqui. Cara, eu achei que eu ia ser... Na verdade, eu achei que ia ser mais difícil. Porém, como é classe 4, galera, eu até relevo. Classe 4 ainda, beleza. Mas quando for a classe 6, eu acho que ali vai ser mais apelão. Deixem nos comentários o que vocês acham. Se vai ser mais difícil ou não. Beleza? Vamos lá. A gente vai estar enfrentando o RS6. Carrinho bom, né? Esse carro ali é bom pra correr. Recomendo vocês comprarem ele mais pra frente. Eu não tenho ele ainda. Quero comprar esse carro ainda. Porém, ele é por gold, né? Tô economizando gold pra próximos carros das outras atualizações. E falei que ele era bom, ó. O cara tá vindo aqui, ó. No probleminha... É, beleza. Tô até gaguejando aqui. No probleminha ali junto com nós. Vambora. Fiz ele bater ali no caminhão sem querer. Mas vocês viram, galera? Essa é uma das dicas que eu gosto de mostrar pra vocês. Que é o seguinte. Quando o cara vinha te ultrapassar e tiver um bote aqui na tua frente, você faz assim, ó. Meio que joga o carro pro lado e pro outro. O bote que tiver na tua frente do trânsito vai bater nele. Entendeu? Toma cuidado pra você não bater, né? Mas daí ele vai bater no bote do trânsito e vai perder. Entendeu? Cara, é muito fácil. É isso que eu faço normalmente pra ganhar dos bots de corrida, tá? Essa é uma dica infalível aí pra vocês. Demorou? Ó, aqui a gente pode ir reto, ó. Fiz bosta, fiz bosta, fiz bosta. Caramba, mas deu tempo. Eu achei que a gente ia sair nessa rua aqui, ó. Eu não contava com aquela grade ali, mano. Com aquela proteção no asfalto. Ainda deu pra gente ganhar tranquilo. Não sei como que ele bateu ali naquele lugar. Mas ele bateu e eu agradeço por ele ter batido. Porque a gente conseguiu ganhar dele. E bom, minha rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Esse foi o episódio de hoje. Ganhamos facilmente aí das primeiras 5 corridas aqui desse clube. Eu achei fácil até com o nosso carro. Deixa aí nos comentários se você teve mais dificuldade do que eu. E, cara, se você tiver com muita dificuldade e pensa em começar uma conta do zero. Começa uma do zero e vai acompanhando só as dicas que eu vou passando nos vídeos aqui no canal. Que você vai ficar brabíssimo. Pega esse corde de caminho aqui, ó. É nóis, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like. Se inscreve aí no canal. E assiste a playlist toda aí da série que vai estar na tela final aí pra vocês. Demorou? É nóis. Deixa um comentário aí o que vocês acharam. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Valeu. Fui. Lembrando, vídeo novo todos os dias aqui no canal. Seja de Kart Street ou outros jogos mobiles. Fui. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.